No River é tempo de recomeçar. Novo treinador, novos reforços. E das novas caras do tricolor, dois participaram da entrevista coletiva à imprensa. O volante Zé Neto, que passou por clubes como o Maranhão, Craque e a Napolina, e o lateral direito Gilberto Matuto, que jogou em times como o Açu, Potiguá e o Serra Talhada. O grupo é muito bom. Eu conheço a maioria dos jogadores, conheço alguns dos reforços que estão chegando juntamente comigo. E fazer de tudo para subir para que no ano que vem a gente possa ter um calendário e a torcida continuar firme do nosso lado nas competições nacionais. Treinador bastante conhecido pelos trabalhos bons que já fez. E tenho certeza que ele vai fazer o trabalho da forma que fizeram outras equipes aqui no River. E vai ajudar o River na Série D e no acesso. Já sou um atleta bem rodado no Nordeste, praticamente em todos os estados eu já joguei nos times grandes. Em Natal, América. Em Fortaleza, Fortaleza. Em Recife, os três da capital eu joguei. Então, em Sampaio, Correia. Então, eu sou um atleta que sou bem rodado em times grandes dentro do Nordeste. Joguei há uns anos atrás na Chapecoense, em 2012 também. Então, eu sou um cara rodado que vem para dar o meu melhor também aqui. No início da reportagem, falamos em novo treinador. Mas, ele é bem conhecido da torcida piauiense. Celso Teixeira, que treinou o Flamengo no campeonato piauiense deste ano e foi vice-campeão paraibano de 2017 com 13 de Campina Grande. É, foi sim. Legal. Eu tenho uma conversa já há alguns anos com o Eliseu, o presidente do River. Acho que foram umas três tentativas já, né? De vinda para cá. Algumas eu estava empregado, outras acabou optando por outro nome. Dessa vez, acabou dando certo. Aí, finalizou meu contrato com o 13, onde não tem um calendário para o segundo semestre. Conversando com a diretoria do 13, lá eles me liberaram. E eu aceitei prontamente. Uma grande equipe. Uma equipe que tem um calendário. É uma equipe que eu conheço a maioria dos jogadores. É uma equipe que luta outra vez para ascender para a Série C do Campeonato Brasileiro. É um desafio que a gente sabe que é muito difícil, mas que a gente tem condição de levar esse trabalho em frente. Treinador novo, nove jogadores em campo, uma renovação no galo. Renovação também no estilo de administrar, para que não se repitam erros anteriores e o River possa deslanchar nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Quem explicou como vai ser esse planejamento no River foi o presidente do clube, Eliseu Aguiar. Esse momento é um momento intermediário, porque na realidade ele nos tira, ou nos tirou, esses primeiros cinco meses, o direito de estarmos numa competição nacional, como a Copa do Brasil do ano que vem e também uma Copa do Nordeste. Então, em cima de tudo isso, é que nós trouxemos um treinador, reforçamos essa comissão técnica, trouxemos alguns atletas para que possamos, juntamente com esse grupo, com essa base que temos, buscar esse objetivo. Então, nós cremos que o momento é um momento agora de uma reconstrução de visão, de revigoramento de ânimos, para que possamos chegar ao objetivo que queremos.